O Djalma Júnior, Regis, na sua opinião, qual foi a maior banda de rock em todos os tempos e o porquê? É, eu acho esse tipo de pergunta bem babaca, porque essa coisa de... Ah, não, peraí, 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 ele falou maior, não melhor. A maior. Ah, a maior, então desculpa, perdão. Aí é diferente, né? Porque melhor é gosto, né? É melhor é gosto, não, melhor é subjetivo, melhor em quê? É. Não, então a sua pergunta não é babaca, não. Então, a maior banda e porquê, eu costumo dar respostas diferentes, dependendo do meu humor. Maior quer dizer que até hoje tá ativo ou que ficou muito tempo? Não, eu vou chamar de a mais influente de todas. A maior, a banda mais influente de todas foram os Beatles. Total, né? É antes e depois dos Beatles, não é? Não sei se isso, mas assim, tudo que veio depois dos Beatles, foi tão afetado por eles, inclusive não só o rock, mas a música pop em geral, o senso de melodia, que sempre foi uma coisa fortíssima nos Beatles, mudou a cara da música pop. E a música pop também mudou quando os Beatles conheceram o Bob Dylan, aquele célebre episódio que eles filmaram juntos, aí mudou o som dos Beatles. Mas assim, respondendo a sua pergunta, que não é uma pergunta cretina, pelo contrário, seria cretina se fosse... Ah, que os caras perguntam, qual que é a melhor banda de todos os tempos? Aí eu respondo, o Animal é melhor em quê? Em venda de discos, influência, presença de palco, é muito subjetivo. De venda de discos, você sabe qual foi a maior? É U2 ou não, né? Não. De banda. De banda. Que vendeu mais discos até hoje. Eu acho que é o ACDC com o Black & Black. É mesmo? Que vendeu... Não, não, falando da... Banda de rock em vendas de discos absolutos, eu acho que é o ACDC com o Black & Black. E o Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Tá. Que eu lembro que teve uma época que o Thriller, que foi o disco mais vendido, o segundo lugar era o Black & Black. Eu tava pensando mais no conjunto da obra mesmo, da discografia, né? Ah, na discografia toda? Bom, é difícil. Acho que os Beatles. Ah, é. Na discografia toda. Continua vendendo. É, Elton John, por exemplo, vendeu muito disco também. Elton John. Você tem... Eu bástar...